Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Turista Orlando mais uma vez aqui no Insta da Leon Group e vocês já devem saber, né, que na semana passada teve Thanksgiving, teve Black Friday, mas hoje as promoções continuam e hoje tem a Cyber Monday e é isso que eu vou mostrar pra vocês. É pessoal, hoje é dia de Cyber Monday e muita gente nem sabe o que é essa promoção. Ela sempre acontece na segunda-feira seguinte após a Black Friday e ela é focada em promoções online. Qualquer site de qualquer loja que vocês pensarem, hoje vai estar com um mega desconto. Eu selecionei alguns sites, alguns exemplos pra mostrar pra vocês, mas o banner principal é sempre esse aqui, ó, Cyber Deals. Então, eu já cliquei aqui, ó, já abri uma aba nova no site do Walmart e tudo que vocês puderem imaginar vai estar em promoção. Essa cadeirinha aqui, eu até fiz um comparativo de preço esses dias com o Brasil. Ela realmente custava 278 dólares, na Black ela foi pra uns 230 e agora ela tá custando 209,99, ou seja, tá mais barata ainda. Outro exemplo aqui, esse notebook da Samsung de 199, ele tá por 87. É um notebook que com certeza é um pouco mais simples, mas mesmo assim. E vocês vão ver que tem vários tipos de promoção. Gente, isso eu mostrei ontem no Walmart, nos stores, e ele tava 150 na loja física com a promoção da Black e agora tá 99. Esse aqui é o preço cheio sem Black. Tô chocada, tá muito barato. Aqui tem promoções de iPhone, mas pra quem, isso aqui já é mais pra quem é residente, tá? Pra quem já mora aqui, que pode pagar mensal. Então, ó, ficaria 20 dólares e 25 centavos mensal pra ter o iPhone 12 com a operadora. Então, ele já vem vinculado. Então, por isso que turista não consegue aproveitar essa promoção. Mas eu sei que a grande maioria de vocês quer vir, tá planejando vir morar aqui nos Estados Unidos. Então, vocês vão conseguir aproveitar muito. Vocês vão ver que tem até coisa de casa, tipo, eletrodoméstico, móveis. Isso também tem bastante na Cyber Monday. Esses robozinhos aqui, ó, de 599 por 250. Então, assim, se você já tá aqui nos Estados Unidos, hoje é dia de você ir às compras nos sites. E vamos ser sinceros, falar que é muito mais confortável do que ter que acordar de madrugada, ir pra rua, pra Black Friday e tudo mais. Então, assim, hoje, inclusive, a gente provavelmente vai comprar algumas coisinhas. A gente deve comprar notebook. É a promoção, assim, que a gente... Uma das que a gente mais gosta durante o ano inteiro. Já mostrei pra vocês o Walmart. Vou passar aqui rapidinho pelo site da Best Buy. E vocês vão ver que ele é tudo dividido por setores. Então, você pode pesquisar de acordo com o que você tá querendo comprar. Tá? Então, é bem fácil de você achar. Eu abri aqui já algumas abas. TV, por exemplo. Essa daqui da Samsung, 70 polegadas, 4K, cristal, enfim. De 750, tá por 599. Então, uma economia de 150 dólares. No site da Best Buy, é legal que a gente consegue ver assim, ó. Economiza 40, economiza 300, economiza 150. E, assim, se você já estiver querendo alguma coisa específica, é legal você olhar antes, né, desses feriados chegarem pra você fazer um comparativo. Mas, normalmente, essas promoções valem, sim, bastante a pena. Tem uma aba só de Apple e tá falando que aqui, ó, no MacBook Pro, economiza até 500 dólares em alguns modelos. Aí, você tem que procurar. Esse aqui, por exemplo, ó, de 1.799 por 1.299. É importante eu falar que a Apple, ela não entra em promoção, tá? Então, o que você pode encontrar de produtos da Apple na Black Friday ou na Cyber Monday ou em qualquer outra data são lojas, tipo Best Buy ou Walmart, que querem queimar estoque. A Apple mesmo só trabalha com preço cheio. Então, você pode comparar direto com o site da Apple pra ver se realmente tá valendo a pena. Fica a dica aí pra vocês. Essa loja, eu nem vou me aprofundar muito, mas eu quis aproveitar e dar essa dica pra vocês. Essa loja é a B&A, é uma loja de Nova York. Eu acho que é a maior loja que tem de eletrônico aqui nos Estados Unidos. Ela é, assim, gigantesca. Só que, realmente, ela só fica lá em Nova York. Só tem uma loja física. Só que ela entrega pra todos os Estados Unidos. Não tem frete. Pelo menos, todas as vezes que eu comprei, eu não paguei frete aqui em Orlando. E você também não paga o imposto. Sabe o Tex? Se você compra online, você não paga. E eles têm tudo que você puder imaginar de equipamento, desde profissional, assim, pra televisão e tudo mais. Pra quem gosta de tecnologia, assim, é uma loja incrível. E tá, claro, com promoção da Cyber. Então, tem várias ofertas legais pra gente aproveitar. Posso ficar aqui com vocês até amanhã, mostrando o site que vocês pedirem dos Estados Unidos. Mas eu selecionei só mais o site da Macy's, pra não ficar tão cansativo, porque vocês já entenderam aí o recado, né? Que hoje é dia de compras. Aqui tem até uma contagem regressiva, ó. Que vai acabar em 14 horas, porque realmente é hoje, nessa segunda-feira. E aqui, as ofertas. Eu acabei selecionando pra vocês só a parte de casa. Só pra gente mostrar um pouquinho, por exemplo, esse kit de malas, que eu tô achando, assim, incrível. Vem cinco peças, ele custava 300 dólares, e ele tá custando 85. É uma mega promoção. Eu selecionei a Macy's pra vocês, porque tem muitas ofertas, assim, ó, de imóveis. Olha isso aqui. Essa cama custava 1.269 dólares, e agora tá custando 399. Olha a diferença de preço. Por isso que eu falo pra vocês que é uma das minhas promoções, assim, favoritas do ano. Aqui, Air Fryer, um outro exemplo. 65 dólares, 25, tá agora, né? E eu sei que muitos de vocês têm vontade, estão planejando, de fato, essa mudança aqui pros Estados Unidos. Então, por isso que essas economias, eu acho que são muito legais. Olha essa mesa aqui, ó, de seis lugares. 2.253, 1.243. O sofá, de 899, foi pra 499. E as coisas da Macy's tendem a ser muito boas, né? Então, fica a dica pra vocês tirarem essa segunda-feira pra dar uma olhadinha com carinho e aproveitar pra fazer algumas compras. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, que vocês consigam aproveitar aí algumas ofertas da Cyber Monday. Vão me falando aqui nos comentários o que vocês acharam desses preços, e a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho